Esse processo criativo começou bem animado, mas ao longo dos desafios ele foi ficando mais introspectivo, mais melancólico. E no final chegou num lugar que mexeu muito comigo e por isso eu gostei muito do resultado. E é isso que eu vou contar pra vocês hoje. A história de um processo que iniciou de um jeito e chegou num lugar completamente diferente. Como eu disse, o início do processo foi bastante animado e inclusive eu gravei essa cena aqui pra ser a abertura desse desafio. Homem versus máquina, arte versus artificialidade, loucura versus genialidade, criação versus combinação. Hoje eu vou colocar frente a frente aqui, criatividade contra a inteligência artificial. Vamos ver o que vai dar. Então hoje eu vou fazer um desafio criativo com a inteligência artificial, tô apontando pra cá porque ela tá aqui no computador, né? Vou fazer um desafio com ela pra ver quanto que a inteligência artificial pode me ajudar a criar mais e quanto que ela pode estimular a minha criatividade. Então pra começar é bom a gente dar um oi, tudo bem? Como é que você tá, né? Vai que um dia elas tomem consciência e lembrem que você não dava bom dia pra elas. Olha aí, pode complicar. Olá, tudo bem? Olá, estou bem, obrigado. E você como está? Em que posso ajudar? Olha aí, tá vendo? Educação gera educação até mesmo numa máquina, olha que maravilha. Seguinte, eu acho o nome ChatGPT muito difícil de ficar falando, muito complicado. Então a partir de agora eu quero que o ChatGPT se auto-intitule, se auto-nomeie e se chame de Gepeto. Gepetê, Gepeto, enfim. Gostaria que você se apresentasse para os meus inscritos do YouTube, meu canal se chama Olavo Virgílio. Com certeza. Olá pessoal, meu nome é Gepeto, eu sou modelo de linguagem treinado pela Open AI, baseado em blá 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 blá. Fico feliz em participar do canal Olavo Virgílio e ajudar em qualquer coisa que possa ser útil. Gepeto, gostaria que você me fizesse um desafio criativo. Me faça sugestões para criarmos temas. Fotografia, desenho, música e poesia. Bom, então os desafios são esses. Então eu tenho que fazer uma fotografia de um objeto de uso cotidiano, mas tentar transformar ele em algo completamente diferente. O desenho. Eu tenho que desenhar o rosto de uma celebridade ou de alguém que eu conheço, utilizando apenas linhas retas. Interessante, já estou imaginando uma coisa que eu posso fazer aqui. O da música. É criar uma música utilizando apenas os sons de objetos domésticos. Lógico que aqui eu estou no estúdio, não é uma casa, mas é os objetos que eu tenho aqui. E o da poesia é escrever um poema em que cada verso termine com a mesma palavra. Gepeto, que isso, Gepeto. Olha, a gente se conhece há pouco tempo, mas ó, já te considero pacas. E eu pensei numa coisa aqui que acho que vai ficar muito legal para fazer no final desse desafio. Vamos ver se vai dar certo. Então, por causa disso, o primeiro desafio que eu vou fazer vai ser o desenho. E como podia ser um rosto conhecido, eu decidi fazer o meu próprio rosto. E isso é muito complicado nesse momento parar e ir na internet, procurar uma referência, um rosto que fosse legal. Então, eu simplesmente decidi me fotografar a foto mais comum possível e desenhar. Olha, eu poderia fazer os desenhos com um monte de linha reta pequenininha assim, bem pequenininha para poder fazer curva. Mas eu não vou roubar no desafio, até porque a ideia é que ele me motive. Então, eu vou usar os desenhos retos para poder fazer o desenho do rosto, claro, mas sempre tentando manter os traços retos. E tem uma técnica que eu acho que chama rachura, que é exatamente assim que você faz as sombras, que você dá os volumes do desenho, enfim. Até esse momento aí, eu estava achando que eu consegui terminar esse processo todo em alguns dias. Então, eu queria fazer logo e terminar logo cada um dos desafios. Bom, terminei aqui o primeiro desafio, o desafio do desenho. Perfeito é melhor do que perfeito. Eu demorei uns 40 minutos para fazer esse primeiro desafio aqui e agora já está tarde, já são 8 horas da noite, então eu vou parar e continuo amanhã. Tá isso, até amanhã. Hoje é o segundo dia do desafio e eu vou começar fazendo o poema. Então, eu tenho que fazer um poema em que cada verso vai terminar com a mesma palavra. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um caderno de poema que eu tenho aqui e vou escrever um poema bem de improviso, quase uma livre associação, assim. E a partir desse conteúdo que sair ali, eu vou trabalhar esse texto até fazer o poema, que vai ser o poema final ali, para entregar para a Gepeto. E eu tenho o hábito de escrever esse tipo de poesia sem pensar muito. Só ir escrevendo e tentando colocar para fora aquilo que eu estou sentindo no momento. Às vezes eu não estou nem sentindo nada e escrevo para tentar descobrir o que eu estou sentindo ou o que pode surgir a partir de um lugar que está vazio. Então, por isso que eu escolhi esse processo de primeiro fazer uma poesia para descobrir um sentimento, um formato, e depois elaborar isso para chegar onde o desafio queria. E a palavra que eu escolhi para fazer é separado. Não sei se vai dar certo, acho que vai, é uma palavra que tem alguns significados, né, você pode utilizar de sentidos diferentes. Então eu fiz um texto pensando nessa palavra, mas aqui não está com aquela estrutura que Gepeto sugeriu de colocar a palavra no final de cada verso, enfim. Então ficou assim o texto. De tudo o que quis ser, só me sobrou do que fui separado, o rastro, o resto, a falta. Dividido, cindido e esquecido, coloquei em uma caixa tudo o que havia separado, hiatos, espaços, ocos e vazios, uma coleção de vãos que guardava com cuidado. Hoje, a falta enfeita a minha estante, ocupa a minha sala e pesa no meu peito. Sou um intervalo entre o que fui e o que de mim deveria ter sido feito. Então esse aqui é um primeiro rascunho, mas eu já curti essa ideia que eu descobri aqui. Essa coisa do separado como algo que foi separado de um lado e de outro, que ficou um vazio no meio. Eu gosto muito dessa ideia de vazio, de ato, de espaço, de vão. Então eu vou por aí. É muito massa, né? O processo criativo é uma parada meio viva mesmo. Quanto mais você vai se envolvendo com ele, mais as coisas vão se modificando, vão se encaixando e vão fazendo sentido. E aí quando eu terminei esse poema, eu já estava me sentindo um pouco diferente com relação a esses desafios. E aí eu fui para o computador e comecei a escrever essa poesia. Fui fazendo várias versões dela. E eu confesso que nesse momento aí eu burlei um pouco o desafio, porque toda frase terminar com a mesma palavra ia ficar, sei lá, meio infantil, ia ficar meio muito repetitivo. Então o que eu fiz foi que mais ou menos cada estrofe terminasse com a palavra escolhida. Inclusive depois que esse desafio já estava completo, e inclusive é ele que você está vendo na parede ali, entrei em contato com meu pai, liguei para o meu pai, meu pai é poeta, falei, pai, me dá uma ajuda. E ele fez algumas pequenas correções no texto para ficar mais fluido e deu uma sugestão bem legal para usar a palavra separado. Olha, eu achei que esse poema fosse dar um pouco menos de trabalho. E agora eu estou tentando refinar o texto, refinar as palavras, as frases, para conseguir passar todas as imagens que eu quero com o mínimo de palavras possíveis. E aí foi nesse processo de escrever e reescrever esse poema que eu fui descobrindo esse sentimento que tem a ver com separado, com vão, com fenda, com hiato. Foi legal descobrir isso, porque acho que deixou a criação toda mais verdadeira. E também foi legal para mim poder conhecer essa parte de mim, porque isso é uma coisa que o processo criativo, que a criatividade proporciona para a gente. Criar é uma forma da gente se conhecer, da gente se entender, porque se a gente está lidando com algo que é novo, que é original, se é algo desconhecido que eu passo a conhecer e é algo meu, eu estou me conhecendo. Então criar também é se conhecer, se entender, se descobrir. E agora aqui, de cabelos novos, eu vou começar o desafio da fotografia. Com certeza, essa parte da fotografia vai ser a mais desafiante, porque acho que dessas artes todas que eu estou fazendo, é a que eu tenho menos intimidade. Um dos primeiros objetos que eu pensei em pegar, que é uma coisa que eu uso todo dia, é a minha xícara de café. Bom, eu uso essa caneca aqui duas vezes por dia, pelo menos, então acho que ela se enquadra nessa categoria de objetos do dia a dia. Eu fui nessa ideia de dar sentidos diferentes para objetos e cheguei nessa ideia aqui da caneca como um megafone. Café! Foi massa até ter descoberto isso. Mas nesse momento, o processo criativo já estava mais introspectivo, sabe? Já estava mais melancólico, estava ficando mais melancólico e não combinou isso aí. Então eu refiz o desafio, tirando as fotos da caneca e transformando essas fotos em uma espécie de filtro para colocar sobre as imagens dessa revelação final que eu vou fazer. E aí chegamos no desafio mais trabalhoso de todos, que foi o desafio da música. Vocês perceberam que em todos os desafios criativos que eu fiz, eu não mostrei a obra terminada, a obra pronta. Isso é de propósito, porque eu quero mostrar, fazer uma revelação delas todas juntas no final. A minha ideia é que a música seja o elemento que vai costurar todos os outros desafios juntos para fazer uma grande coerência no final. E o desafio da música que Gepetto fez para mim consiste em pegar elementos domésticos e tirar som desses elementos, transformar esses elementos em instrumentos musicais. É claro que você está vendo que eu tenho um violão aqui atrás, tenho outros instrumentos musicais aqui, mas eu não vou usar. Eu vou usar só um aparelho para capturar os sons e depois um controlador MIDI para poder manipular esses sons dentro do computador. Então agora eu vou procurar aqui dentro do estúdio, também no outro estúdio aqui, na cozinha, enfim, na área de depósitos ali, objetos e elementos que possam fazer algum tipo de som interessante para fazer uma música. Bom, já tem o som que eu estou imaginando para o bumbo, já tem o som de um, talvez um chimbal, um prato, alguma coisa. Tem um som meio ambiente, que vai ser esse dos corredores de prata. Agora está faltando um som para fazer o baixo, porque esse vai ser mais difícil de arrumar. Acho que eu tenho uma ideia aqui. Deixa eu ver. E aí, até eu conseguir fazer o baixo. Fazer esses sons que eu captei funcionarem como instrumentos, depois disso, fazer uma melodia que fosse legal, foi muito tempo. Eu fiz umas três ou quatro melodias que não ficaram boas e eu abandonei. Então, assim, a produção toda musical, que é uma coisa bem trabalhosa, que eu tive que abandonar e começar de novo e fiz isso três ou quatro vezes. E agora eu quero mostrar para vocês como é que eu transformei esses sons em instrumentos musicais. Para fazer a bateria, eu usei três sons. O da colher batendo na xícara de café. E tem esse aqui também. Usei o som do balde. E o som daquela caixa fechando. E a bateria ficou assim. O som do chimbal. O bumbo com a caixa. Para fazer o baixo, eu fiz o seguinte. Baixei algumas oitavas. Aí eu fui adicionando alguns efeitos. E ficou assim. E aí, para fazer a melodia da música, eu usei... Eu fiz vários sintetizadores. E todos eles foram baseados no som da régua. Depois disso, eu equalizei o som. Coloquei um filtro, coloquei um overdrive, um saturador, um compressor, uma série de coisas aqui para chegar nesse som e fazer esse acorde que é a melodia principal da música. Então, todos os outros sintetizadores que vão aparecer na música são uma variação desse sintetizador aqui. E a melodia principal da música ficou assim. Bateria. Baixo. Sintetizadores. Essa é a melodia principal da música. Que vocês vão ouvir daqui a pouco. E teve uma parte desse processo que... Até fiquei na dúvida se eu ia colocar isso aqui nesse vídeo. Mas foi o momento onde eu percebi que, peraí, isso aqui está mexendo comigo mais do que eu achei que fosse mexer. Quando eu comecei o processo, eu ia criar para me divertir. Assim, para poder fazer um vídeo legal e tal. Mas conforme eu fui entrando em contato com essas emoções, com essas questões da minha vida, da minha história, o vídeo foi ficando mais melancólico. Mais sombrio, como eu disse, não no sentido negativo, de ser algo ruim, sombrio, do mal, não é isso. Mas no sentido de trazer aspectos de quem eu sou que estão na sombra aqui, que eu não estou vendo direito. E aí, de repente, eu trouxe para a luz isso e eu estranhei um pouco aquilo. Que eu acho também que é uma característica do processo criativo, sabe? A gente estranhar o que a gente está criando. Porque a gente está criando, é nosso, mas a gente não conhecia aquilo até entrar em contato. Então, quando eu fui fazer um dos testes da poesia junto com a música, e eu estava filmando isso porque eu achei que isso ia ser uma parte do vídeo, aconteceu isso. Estou aqui ouvindo a música e tentando encaixar o poema, para ver se vai combinar. Por enquanto, o poema está assim. Hoje pela manhã, olhei no espelho e não vi ninguém. Não sei por que eu estou chorando não, mas se me emocionou é porque está funcionando, né? Colocar esse trecho aqui no vídeo não foi uma escolha tão fácil, assim. Eu acho que é legal, poxa, mostra como é que o processo foi verdadeiro para mim e tal, mas ao mesmo tempo me expõe de um jeito que eu não me sinto tão confortável. Mas... A ideia desses formatos de vídeo que eu estou fazendo é contar como é que é o processo criativo, contar como é que foi o processo criativo para mim. Mas eu acho que não seria honesto comigo mesmo, honesto com esse projeto, honesto com vocês, se eu não mostrasse essa parte. Não sei como é que eu vou ver isso no futuro, tendo colocado em vídeo, mas... Enfim, já foi. Eu fiz uma alteração no desenho no final de todo esse processo. O desenho foi o primeiro processo a ser feito, o primeiro desafio a ser feito, e também acabou sendo o último. Ele meio que completa, ele fecha o ciclo, assim, desse processo todo. Uma das coisas mais interessantes desse processo foi que eles foram sendo feitos ao mesmo tempo, porque cada um dos desafios influenciava o outro. E aí eu li o poema e isso me inspirava a fazer um trecho da música, e às vezes a música me inspirava a pensar o desenho. Bom, é isso. Então, vamos para a parte final dessa história. Hoje, eu me estranhei no espelho. Vi boca, nariz, angústia de não fazer sentido, olheiras. Tava tudo ali, mas tava tudo separado. Tomei café completamente desmontado e saí, tentando com tinta e linha, costurar as lembranças das quais eu havia me separado. Na estação, eu vi o aviso. Cuidado com o voo. E parei. Pensei no intervalo que sou, na lacuna que eu cresci, e no hiato que eu jamais atravessei. Eu e quem eu deveria ter sido, somos como o trem e a plataforma, a um passo de distância, lado a lado, mas pra sempre, separados. Quando chegar meu destino, eu quero ser velho, e não ter nada guardado. Vou me levantar, esquecer uma oração, e pegar minha mala, vazia. A coleção de tudo o que de mim foi separada. E aí A coleção de tudo o que de mim E aí Tchau, tchau.